Música Planeta Maracanã Local de fé De festa De fofura E fotos Essas são do fotógrafo André Durão Que a pedido do Globo Esporte Registrou o reencontro entre time e torcida na Libertadores Música Em campo, mãos ao alto, não era ameaça Era um agradecimento Na arquibancada, a preocupação momentânea Deu lugar a brincadeira espontânea Era mesmo dia de comemorar essa relação tão genuíno Paixão ou razão? Eles aprendem desde cedo Que são as estrelas desse espetáculo Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o meu cabo cantado que vem Artificar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o meu cabo cantado que vem Artificar Um grande amor O que é o meu cabo cantado que vem